O que eles querem pra lá, né? Beleza? Ô, apertar? Apertar? Vou apertar porque ele quer fazer o processo de tudo. É um vídeo pra gente mandar pra fábrica. Beleza. Vou apertar porque ele quer fazer o processo de tudo. Saiu? É, tranquilo. Tranquilo. Agora você quer. Para aí. Aê. Não tem nem crescer, senhor. É, esse aí não vai precisar nem duplo. É, duplo. Segundo já sobe. É. 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 Sol, deixa aberto aí pra eu dar uma olhadinha Ok, vamos lá Não, não, esse aí tem que apertar ainda Esse aí não está apertado não Nós estamos fazendo esse aqui primeiro só pra poder fazer um vídeozinho rápido Isso Faltam tudo Faltam tudo Aí, aí Tá Não, acho que não foi apertado ainda não Vamos Ah, tá aí, vocês foram diante do almoço, então tá Claro, claro Mas o que a gente precisa mostrar é exatamente isso E está feito